Tu leva muita coisa da música, acho, pra organização da sua cabeça e pra sua vida em si. Sim, é uma linguagem universal, né? Quem sou eu pra ir contra ela? A linguagem universal é a matemática da música, tá lá. Maravilha. E aí depois da Codevasp? Codevasp? Eu achei legal, você não ficou traumatizado com a banca? Não, tudo certo, tudo certo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Tu gosta de desafio. É bacana. Por isso que eu toco jazz, porque a arte do improviso me chama muita atenção. Você tem que ser lógico, criativo e ao mesmo tempo não se perder no meio de tudo. Então o desafio pra mim faz parte. Qual o seu Instagram? Já deixa aí pro pessoal o Instagram. Meu Instagram é victor__sfigueiredo. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Victor Underline. S. Figueiredo. Se minha esposa tiver vendo, ela também poderia me ajudar nessa se eu tiver equivocado e tal. Vamos ver se é esse aqui que eu coloquei na tela? Você colocou na tela? É. Então, eu não tô vendo a tela. Deixa eu ver a tela. Figueiredo, Figueiredo. 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 Deixa eu ver aqui. É uma maldita dislexia e complica tudo. É. Victor Underline S. Figueiredo. Isso mesmo. Ah, então vamos ver, cara. Isso. Galera, pra seguir, pra pedir Vanderli lá, quando ele estiver tocando em algum lugar, toca Vanderli. Quem não conhece, tem que conhecer. E a filha dele canta. Tá, caramba. Enfim, vamos voltar pra cá. E aí, eu falei, tava meio em concurso Belo Horizonte e tal, aí a Dior abriu o concurso da Polícia Federal pra gente. Aí eu pensei comigo, por que não? Deixa eu ir lá, Vê, de qual que é dessa Polícia Federal. Como que é estudar coisas fora da minha área de conforto? Pra gente. Pra gente, é. Como é que é estudar direito penal? Como é que é estudar contabilidade? E aí, eu dei uma estudada e tal, fiz a prova. Tudo certo, tudo legal. Não ia passar, mas foi uma experiência interessante pra... Eu tenho até uma métrica de que não saber algo e saber algo é o caminho que eu tenho pra chegar nos meus objetivos. Entendeu? Então, eu não sei nada de contabilidade. Então, eu não vou conseguir passar na aula do Ministro Federal. Mas eu sei sobre psicologia. Então, eu vou chegar lá. Sem dúvida alguma. Maravilha. E aí, depois desse da Polícia Federal que fez o... Da Fundo Saúde... Da Fundo Saúde, não. Da Prefeitura Belo Horizonte? Prefeitura Belo Horizonte. Aí chegamos onde estamos aqui com a nossa querida RBO. Banca que amo demais. TESP. RBO. Mas tudo certo. Encarando de maneira pragmática, aí eu, se você me permitir... Claro. Eu vi uma prova fácil. Pra quem se prepara há um bom tempo já. Era uma prova... Sinceramente, era uma prova pra gabaritar. É. Mas... Aí... Era uma questão de vacilo. Eu errei duas questões pra não ter lido um ou. Então, assim... Aí tem a questão das questões anuladas, que estão gerando desconforto nos nossos grupos. E tal. Mas era uma... Foi uma prova bem... Bem fácil. Bem fácil. Então... Serve até de parâmetro. Nesse sentido. Por que que eu foquei em prefeituras? Porque dentro do tempo que eu tenho pra estudar, e é isso aonde eu queria chegar, é o que eu consigo agora. Eu estudo de meia-noite às duas da manhã. Tu chegava do show e já ia estudar? Já ia estudar. Eu chegava da aula... Porque no dia a dia, como minha filha ainda tá pequena, eu prezo muito em estar junto com ela. E não deixar... Tentar não deixar ao máximo minha esposa sozinha nessa tarefa, que é linda, maravilhosa, mas é constativa e exaustiva. Já que eu fico o dia inteiro fora de casa, andando por uma hora por outra. Então, o único horário que eu encontrei, é meia-noite às duas. Aí põe que eu tiro uma hora líquida disso, tudo certo. Preparação a média e longo prazo, e vamos que vamos. Tu estudava quantas horas de média por semana? Por semana, em média, pegando o fim de semana que eu consegui estudar mais, era na faixa de sete, oito horas, no máximo. Caraca, velho. Isso desde o início do edital. Isso desde o início do edital. Eu acostumei meu corpo a estar acordado até às duas e acordar às sete da manhã. Então, eu conseguia não ficar cansado, sabe? Caraca. É, de vez em quando eu tinha que levantar, tomar um café, dar uma corrida em volta da casa e tudo certo, mas muito bom. Deu certo. Eu não tenho nem o que comentar aqui. Já deu certo. É. E a ideia de ter um horário para chegar, um horário para sair, vai me ajudar, porque eu posso organizar melhor essa questão dos horários, de estudo e por aí vai. Massa. Quando que tu acha que tu vai ser chamado? Eu gosto muito de observar digitais, já li de trás para frente o extrato de contrato da RBO com BH. Eu estou achando que, dependendo do Calil também, tomara que o Galo seja campeão de alguma coisa, para ele ficar feliz da vida. Mas, março, abril, talvez? Cinco, seis meses daqui até lá? É. Mas, assim, quem sabe? Talvez sim, talvez não. A gente depende também dos outros prazos, né? A gente já teve um grande... Tu sempre teve essa cabeça leve, Vitor, tipo, de aceitação das coisas da vida? Porque, desde que a gente começou, você tem fluído por essa narrativa psicológica, digamos assim. É assim, tal, aprendi, fui para o próximo e foi, foi, foi. Sim. Posso voltar à música? É o jeito. É claro, é claro. Pelo a música instrumental, principalmente o jazz, ser um gênero de dificilíme de execução, eu aprendi que tapinha nas costas não serve. Ou seja, eu virar e falar para mim mesmo e ouvir de pessoas, não, já está lindo, já está maravilhoso. Muito obrigado, mas eu preciso de ter uma autocrítica que não me amasse, mas ao mesmo tempo que não me afague demais. E por isso, quando eu tenho bons resultados e maus resultados, eu encaro como coisas normais da vida. É claro que a gente fica triste, é claro que a gente fica feliz, mas o Pat Metin, que é um guitarrista de jazz famosíssimo, ele entrevistado uma vez num Grammy, tinha acabado de ganhar um Grammy, ele perguntava, e aí, Pat, como é que é, ganhou o Grammy, vai para a festa? Ele, não, não. Muito obrigado, agradeço muito, mas estou pensando já no próximo gravar. Caraca, caraca. Olha, povo falando, Wagner, esse cara aí merece, valeu, Wagner. Maíra Lopes, ex-vitor, te amo, parabéns, acho que é fã sua, acho que é fã. Minha querida esposa. Sua coach, né? Minha coach, minha coach. Como é que tua família te apoiou nesse processo todo, bicho? Apoio 100%. Eu vejo que tudo feito dentro da possibilidade de cada um. Minha esposa também tem o trabalho dela, ela é designer de interiores, então é um trabalho que leva tempo. É um trabalho extremamente criativo, é um trabalho artístico, só que trabalha com coisas mais concretas, literalmente. Então, dentro das possibilidades da nossa família, eu tive uma coisa 100%. Claro que, dependendo da situação, rola um estresse, rola uma situação que é da família, que é de morar junto, mas eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Maravilha. Olha aí, Maíra, essa declaração de amor ou louco, meu, ao vivo. Já pode casar, né? É. Vitor. Não, maravilha. É verdade, a caminhada ganha mais sentido quando você está com alguém, minha esposa estuda também, enfim, é uma reciprocidade muito grande, rola atrito e tal, é convivência humana e muito aprendizado. Sim. Vitor, tu tinha alguma estratégia de estudo, cara? Porque tu falou pra mim agora há pouco que tu estudava uma média de 7, 8 horas por semana. Sim. Sim. Que milagre tu fazia, bicho. É, acaba que, eu lembro muito de uma aula sua, primeiramente, posso te fazer um elogio? Já sou casado. Calma. Você me pegou quando você não passou pano pra situações envolvendo alunos, situações de desgaste, situações onde a prova pedia tanto e você fez tanto e você não pode abaixar a cabeça, essa é a regra do jogo, essa frase sua é fantástica. Então, assim, quando você explicou uma questão do diagrama, onde no centro são as matérias que são sempre pedidas e à medida que você vai expandindo o seu estudo, você vai chegando mais pras bordas e pros círculos de fora. Uma vez você falou isso, não sei se foi numa live, não sei se foi numa aula, então você começa, por exemplo, vamos pegar a psicanálise, Freud, e à medida que você vai estudando, você vai pegando o alcance, você vai pegando outros teóricos e tal, você tá mais preparado pra encarar qualquer tipo de prova, isso me pegou demais, é onde eu tive a estratégia de médio e longo prazo. Eu não vou conseguir uma aprovação num concurso, vamos pegar um concurso difícil, no TJ São Paulo com milhares de inscritos, com o nível que eu tenho hoje. Então, eu preciso de ter uma boa estrutura, um bom curso, ótimos resumos e fazer milhões de questões. Uma boa estrutura, onde a Psicologia Nova entrega de maneira fantástica a questão do material condensado, por exemplo, aquele livro de 500 páginas, que foi caríssimo no concurso, e que você condensou pra gente, isso é o que vale, porque eu chego num ponto da minha vida que eu não posso perder tempo, querendo ou não. Então, eu tenho que estabelecer certas metas dentro de um objetivo claro. Então, as aulas da professora Monique sobre o Dalgalarrando, onde não, tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo, daqui pra cá, você vai estudar nos manuais. Isso me fez olhar a matéria de outra maneira. Então, ter esse foco, ter bons resumos e fazer N, N, N questões. Isso durante todos os dias da semana. Cara, tu fez o arroz com feijão mais bem feito da história, velho. Eu nunca vi alguém passar num concurso desse forte com tão pouco tempo, um tempo muito curto. E eu, permita-me agora fazer um outro elogio, eu fico muito feliz de ver que você persistiu. Porque eu acho que a nossa geração, somos contemporâneos, a diferença de idade não chega nem a 30 anos, mais ou menos. Mas a nossa geração, ela é inquieta. Se a gente estivesse lá no início dos anos 2000, uma pessoa com 30 anos de idade, já estaria... Cara, eu já tô velho pra começar a estudar pra concurso. Eu ouvia isso. Já tô velho pra começar a estudar pra concurso. Eu era novinho ainda, pensando em estudar pra concurso. E ontem entrevistei uma pessoa com 39 anos que passou. Tu tá com 32 agora, passou. Tem alunos com 40 que passaram, 45 e tal. E isso é muito bom. Isso também não impede que daqui a mais 10 anos você não esteja na Prefeitura do Belo Horizonte. Talvez já esteja num outro concurso ou outro lugar. É bacana ver isso. A ideia é não parar, sabe? Eu entendo que há o tempo da nomeação, que enquanto isso eu tenho que esperar, mas eu vou continuar fazendo concurso. CRP eu já tô, visceral já no CRP, Minas Gerais. Tô pensando aí... Maranhão, Maranhão. Já tô pensando em ir pro Maranhão fazer uma prova, porque, querendo ou não, por ser a União Zobanca, tem certas semelhanças. Então, vamos ver. Aí eu vou continuar, continuar, continuar desenvolvendo a trajetória. O caminho se faz, caminhando. O caminho se faz, caminhando.